Muitos trabalhadores não sabem do que eu vou tratar nesse vídeo e acham que quando sofre um acidente de trabalho, se a empresa o encaminhou para o INSS, isso já é suficiente. Eles não têm mais nenhum direito para receber da empresa. E tem empresários que também acham que a sua responsabilidade é só isso, mandar o trabalhador para o INSS. Vocês vão ver nesse vídeo que as coisas não são bem assim. Meu nome é Wander Medeiros, sou advogado e professor de direito. Falando para vocês o seguinte, os trabalhadores confundem o que é a cobertura previdenciária acidentária com o que é a indenização reparatória pelo acidente de trabalho. A cobertura previdenciária acidentária é aquilo que o trabalhador recebe do INSS por ter sofrido um acidente de trabalho. E o trabalhador vai receber aquilo desde que ele comprove que é empregado, ou seja, tem carteira assinada, que sofreu um acidente de trabalho, por isso o comunicado de acidente de trabalho é tão importante, e que ficou inabilitado para o trabalho. E aí ele precisa de um atestado médico, alguma coisa, provando que ele está inabilitado para o trabalho. E aí automaticamente ele vai receber algum benefício do INSS, é onde ele se enquadrar. Um auxílio-acidente, quando houver uma redução parcial da sua capacidade. Um auxílio-doença-acidentário, quando ele estiver incapacitado temporariamente e depois for retornar para o trabalho. Até mesmo uma aposentadoria por invalidez acidentária, quando ele não tiver mais condição de retornar ao trabalho. Ou uma reabilitação profissional, quando do acidente de trabalho ele tem que ter uma nova qualificação para exercer outras atividades. E vários outros benefícios que ele possa receber do INSS. Notem bem que esses benefícios ele receberá, independente se a empresa está recolhendo corretamente o INSS ou não. Na verdade o INSS tem a obrigação de verificar se a empresa está pagando ali o mês a mês. Ela não pode prejudicar o trabalhador se a empresa estiver faltando com essa obrigação. Ela paga o direito e vai cobrar da empresa o que ela estiver errada lá, o que ela estiver faltando. Em relação às empresas, que muitas vezes se confundem quanto a isso. O que que acontece? Agora além dessa cobertura previdenciária acidentária. O trabalhador também poderá propor uma ação na justiça do trabalho. pleiteando uma indenização diretamente do empregador por aquele acidente de trabalho que ele sofreu em dólar ou culpa por aquele acidente de trabalho. Isso está assegurado na Constituição Federal, no inciso 28 do artigo 7º da Constituição Federal. Que diz que o trabalhador que sofre um acidente de trabalho poderá receber, além do seguro pelo acidente de trabalho que é aquele, que são os benefícios previdenciários que eu já falei para você, poderá receber também uma indenização do seu empregador quando esse empregador incorrer em dólar ou culpa. Dólar é quando ele teve a vontade de fazer o acidente, o que é mais difícil de acontecer. E culpa, que é o mais comum, é quando ele cometeu alguma imprudência, faltou algum dever de cuidado, por exemplo, não entregou equipamentos de proteção que poderiam ter evitado que o acidente houvesse ocorrido. Nesses casos, o empregado vai propor ação na justiça e a justiça vai arbitrar. O valor da indenização por danos morais, dos danos estéticos, os danos materiais, o que ele gastou de médico, o que ele gastou em hospital, de remédio que ele tenha gasto, até mesmo um pensionamento vitalício daquela perda da capacidade laboral que ele teve, o quanto ele se inabilitou para o trabalho. Tudo isso ele poderá pleitear diretamente da empresa. Claro, procure um advogado da sua confiança para ir exercer esse direito de ação para entrar com essa ação para você na justiça. Perfeito? E para todo mundo que ficou até o final desse vídeo, aquela dica bônus. Embora a Constituição Federal fale em responsabilidade do empregador quando ele incorrer em dólar ou culpa, a doutrina e a jurisprudência trabalhista são pacíficas. Ele também poderá responder quando a sua atividade for considerada como de risco. E nesses casos ele vai responder objetivamente por aquele acidente de trabalho. E eu vou falar sobre isso com vocês em vários outros vídeos, falando sobre a responsabilidade da empresa por acidente de trabalho sofrido pelo trabalhador. E para vocês que assistiram esse vídeo, deixe aqui a sua história. Ela poderá servir para inspirar outras pessoas. E talvez eu possa contribuir respondendo a sua pergunta e tirar a dúvida de outras pessoas também com isso. E para quem fez sentido tudo isso que viu até aqui, me siga nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para mais acesso a conteúdos como esse.